Senhor Presidente, senhores vereadores, comunidades, acompanho em vossos lares, meus cumprimentos. Senhor Presidente, Vossa Excelência, que é da área da saúde, em especial foi secretário do nosso município, eu estou tomando a liberdade de falar sobre esse assunto, até porque estou visitando as nossas unidades de saúde, em especial aquelas que funcionam até as 24 horas. E ouvindo os colaboradores, ou seja, os servidores da área da saúde, bem como a comunidade que estão sendo atendidas por todos os servidores onde tem atendimento na área da saúde, mas em especial a questão dos que estão até as 24 horas. A demanda, senhoras e senhores, é enorme e eu estou cobrando por parte do Executivo que nós tenhamos um atendimento da forma a qual o presidente Marcelo Lanzarim tem deliberado o líder do governo. Já, como eu estava falando com ele há dois anos, ele vem pedindo para que nós possamos ter um atendimento mais ampliado, até porque o Santo Antônio deliberou que muitos atendimentos não estão sendo mais acolhidos no hospital, devido a não ser a princípio, de primeira vista, emergencial, no pronto atendimento ou pronto socorro, conforme entendam. E por esse motivo eu solicito que nós tenhamos um investimento por parte do Executivo na questão de termos um aparelho de raio-x, quem sabe laboratório, no mínimo em três unidades de saúde do município. O vereador Marcelo Lanzarim, que tem se dedicado a isso e eu acompanho o dia a dia, inclusive eu sou usuário da rede SUS, eu entendo que é importante nós termos essa situação, esse atendimento à nossa comunidade o mais rápido possível. Concedo a parte ao vereador Amir. Vamos ouvir com autorização do orador, o vereador Almir Vieira. Vereador Jovino, quero parabenizar a vossa excelência, quando toca no assunto saúde, principalmente do Hospital Santo Antônio, até por conta de que faço parte do conselho lá, e nós vamos fazer uma audiência pública logo aqui na nossa Câmara, trazendo todos os secretários de saúde e vereadores das cidades vizinhas para nós discutirmos o extrateto. Extrateto é esse que chega a passar de 200 mil reais por mês de exames que são feitos por pessoas de outras cidades e que acabam caindo aqui no município e fica por responsabilidade do município. Lembrando que não se tem o retorno do SUS, não se tem o retorno até porque eles deveriam estar fazendo nas suas cidades. E essa conversa a gente vai aprimorar juntamente com todos os vereadores, eu e o vereador Caminha estamos levantando essa audiência e gostaríamos aí que chegamos a uma conclusão que possamos fazer aquilo que vossa excelência está comentando, de trazer mais recursos, de dar mais condições para o Hospital Santo Antônio atender os nossos blumenenses também. Obrigado e parabéns. Obrigado. Tomara que tenhamos aí uma atenção por parte do Executivo Estadual, Municipal. Zerou aí o cronômico nobre presidente, na verdade tinha mais quatro minutos. Então, estamos aí, de alguma forma, viabilizando esses contatos, juntamente com a Secretaria de Saúde, parabenizar, viu, líder do governo secretário, que é acessível também, quanto os outros, mas esse mais acessível ainda, devido às vezes que eu tenho procurado e tem se empenhado em deliberar uma atenção aos nossos pedidos. Inclusive, eu e o vereadorito, por várias vezes que convidei o senhor, deve ter encaminhado também essa solicitação. Estamos lutando por uma unidade de saúde que deve acontecer logo nos nossos bairros, em especial no Salto Weisbach, o Horto Floresal, como é conhecido, transversal da Rua Bahia. Eu quero também, senhoras e senhores, parabenizar a Rose pela iniciativa, é um desafio fazer esse processo, parabenizar o Andrei Tomás, também que abraçou essa causa, estivemos ali, eu sei que ele abraçou essa causa, o empresário foi candidato a deputado e está deliberando sobre esse processo. É fundamental que tenhamos uma participação da nossa sociedade nesse evento, que não deixa de ser um evento gospel para toda a cidade de Blumenau. Parabéns e contem sempre comigo. Com relação às nossas manifestações aqui da Comissão Provisória, da continuação da Via Expressa, senhoras e senhores, eu quero falar sobre a continuação da Via Expressa. Nós temos os nossos membros, que é o vereador Alme Vieira, vereador Yentes Mantal, vereador Silvio e também esse vereador que vos fala. A nossa preocupação é que a questão da continuação da 108, SC 108, que é conhecida a Via Expressa, tem recurso garantido até o viaduto da Guilherme Scharf, que seria 1,8 km, mais ou menos isto. E os demais quase 13 km está sem recurso garantido, está sem viabilização de processos de indenizações, e isso nos tem preocupado. Por isso, essa casa e a Comissão deliberou que nós tenhamos um contato dessa casa junto ao Governo do Estado, para que ele possa nos atender. E esse convite está estendido não só à Comissão, nem ao deputado, somente ao deputado Ismael, que esteve presente aqui duas vezes, deu um amparo a nós, mas também toda a sociedade, entidades organizadas, inclusive aos 15 parlamentares. Concedo a parte, vereador. Vamos ouvir, então, com autorização do orador, e a parte do vereador Silvio Zimmermann. De forma breve aqui, vereador Jovino, eu quero parabenizá-lo pelo assunto, por conduzir esta comissão importante para a cidade de Blumenau. E por tudo que nós ouvimos aqui na última reunião, quero crer que, infelizmente, Blumenau terá que ir com pires na mão ao Florianópolis para pedir que se dê continuidade àquela obra. E é inadmissível. Mas a minha conclusão é a seguinte, que daqui a quatro anos, na próxima campanha, ao Governo do Estado de Santa Catarina, algum candidato vai prometer aquela obra para o Blumenau. Obrigado, agradeço à parte, nobre vereador. Também acredito que, da forma em que está, não dá para ficar e vamos juntos fazer a cobrança junto ao Governo do Estado, sem dúvida. Agora, com relação também à questão do sistema viário, essa obra é uma obra de grande importância. Nós temos as Itopavas que somam, hoje na cidade, população que mais temos nos três bairros que é Itopava Central, Vila Itopava, Fortaleza Alta, Itopavazinha, que seja aquela região. Somam quase 70 mil habitantes. Tem que haver, sem dúvida, um olhar especial por parte do Governo do Estado com relação a Blumenau, em especial a esse sistema. Quero também trazer esse assunto da ligação Velha-Garcia, que é importante para a nossa cidade, para o Grande Garcia, para a Grande Velha e não diferente para a cidade de Blumenau. Hoje, para nós fazermos a ligação, vereador Caminha, nós temos que nos dirigir quase 23 quilômetros, e com 3 quilômetros e meio a ligação volta a acontecer pelo Antônio Zendrão, conforme já era em 2008. E eu estive ali com alguns parlamentares, foi o vereador Almir, o vereador Caminha, o vereador Adriano, teve mais vereadores que eu não lembro que estavam ali, mas eu acho que o vereador Gilson também estava, não lembro, mas o deputado Ismael também estava presente, o deputado Jean Kuma, não foge a memória, na época, estiveram presentes para nos ajudar com relação a esse processo. E vou continuar cobrando. Inclusive, o Jornal de Santa Catarina fala hoje sobre essa ligação importante. Conceito dois minutos, senhor presidente. Mais dois minutos e meio, o vereador Jofino, Vossa Excelência, teve vários apartes para concluir o seu pronunciamento. Obrigado. Então, fica aí o meu pedido ao Executivo. Quando nós estivemos lá no ano passado, senhoras e senhores, na época, os nossos geólogos da prefeitura, os nossos fiscais, a defesa civil, a imprensa, inclusive, teve membros do Jipe Clube, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, e na época, os servidores da prefeitura já tinham feito um levantamento que custaria 150 mil reais para deixar aquela pista como estava em 2008. Imaginem, 150 mil. Quem sabe hoje custe 300 mil reais? Mas é um valor insignificante no que tange a viabilidade ao sistema viário do nosso município. É importante esta ligação. Importante com relação a dois bairros que fazem e contribuem com o crescimento, o desenvolvimento da nossa cidade. O Grande Garcia, que são inúmeros bairros, a Grande Velha não é diferente. São bairros populosos que têm que ter uma atenção e que faz também fluir aí a questão do trânsito no nosso município. Por isso, fica aqui o meu pedido aos senhores que possam nos ajudar, ao Executivo, que eu tenho levado isso juntamente com o vereador Caminha, o vereador Adriano e demais vereadores junto ao Executivo e estar analisando a possibilidade que isso talvez venha a acontecer. É óbvio que foi uma situação criada em 2008 pela catástrofe, mas não podemos deixar esse assunto morrer sem poder estar resolvendo essa situação. Eu quero também aqui falar, líder do governo, sobre a questão da Rua Bahia. Rua Bahia precisa, urgente, de viabilizar o recapeamento daquela parte que temos, onde está feito só o processo de base, com base de pedras, com base de pó de brita, pois ali está difícil o trânsito durante a noite, durante o dia. As crianças dos educandários ali próximos têm dificuldades. Sabemos que há um processo difícil com relação à questão climática. está chovendo, era para acontecer nesse início de semana, foi feito todo o preparo da base, mas, infelizmente, devido à chuva, não foi possível. Mas que o líder do governo, que tem se empenhado também, possa, juntamente com a Secretaria de Obras, viabilizar que essa obra possa ser concluída o mais rápido possível. Seria isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.